Novas regras para aposentadoria aqui no Brasil. É isso mesmo, o INSS divulgou novas mudanças para se aposentar e eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. A aposentadoria está sempre mudando, quem é aposentado ou pretende se aposentar nos próximos anos precisa ficar muito atento, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, dar o seu like para você não perder nenhuma novidade. Não foi muito divulgado, interessante isso, mas eu pesquisei, estou aqui, muitas pessoas me perguntaram através dos comentários, inclusive eu quero te encorajar se ficou alguma dúvida, se você quer sugerir algum tema, manda sempre aqui nos comentários, que eu sempre respondo ou gravo novos vídeos, como esse aqui eu vou trazer todos os detalhes, as mudanças, o que você que é aposentado precisa ficar atento para não perder nada e para você também que pretende se aposentar em breve, o que mudou aí para você. Em 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o famoso INSS, atualizou as diretrizes relacionadas às condições de aposentadoria no Brasil. Essas mudanças buscam oferecer um futuro mais seguro para os trabalhadores que se aproximam aí do período de aposentadoria, considerando aí os novos cenários econômicos e demográficos. Muita coisa está mudando muito rápido, antigamente a expectativa de vida no Brasil era uma, agora a expectativa de vida vai crescendo, as pessoas estão se cuidando mais, mais avanços na ciência, na área da saúde, as pessoas estão vivendo mais e com uma qualidade de vida melhor e também o crescimento aí das cidades. Enfim, as mudanças a gente está sempre mudando e a aposentadoria, o INSS precisa acompanhar também essas mudanças para não entrar numa falência. Se não houver essas atualizações, se as pessoas continuarem aposentando como se aposentava há 10, 20, 30, 40 anos atrás, chegou a hora que o sistema não consegue mais se sustentar. Vamos continuar a notícia aqui. É por isso que é importante, essencial entender essas alterações para todos os trabalhadores a fim de planejarem adequadamente a sua aposentadoria. É lógico que apesar das mudanças, tem muitas alterações que fazem no INSS que viram aí discussões polêmicas entre sindicatos, os próprios aposentados ou futuros aposentados acabam não concordando. A gente sabe que, infelizmente, geralmente, as decisões dos políticos, as decisões dos governos são sempre muito mais vantajosas para eles. Como eu sempre falo, dinheiro no Brasil não é o que falta. Falta pessoas ali na ponta, políticos que parem de pensar em si próprios, nas suas próprias famílias, nas suas próprias causas e pensem de verdade no próximo e pensem de verdade no povo. Mas vamos seguir aqui. Quais são, então, as principais mudanças da aposentadoria em 2024? Um dos pontos em destaque das novas regras é a modificação dos critérios para aposentadoria por tempo de contribuição. Olha só, presta atenção. Diferente do modelo anterior, agora não há mais a necessidade de uma idade mínima para homens que contribuíram por 35 anos e mulheres por 30 anos. Essa mudança beneficia diretamente aqueles que começaram a trabalhar em idades mais jovens. Então, se você cumpriu homem 35 anos de trabalho e mulher com 30 anos, não importa se você, de repente, tem menos de 60, 65 anos. Aquelas pessoas que começaram a trabalhar muito cedo vão acabar sendo beneficiadas. Apesar de que, pelo menos na minha geração daqui para frente, as pessoas estão começando a trabalhar cada vez mais tarde. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Como essas alterações afetam a segurança financeira dos futuros aposentados? Substituindo o fator previdenciário, a implementação da fórmula 8696 é uma das modificações mais impactantes. De acordo com essa fórmula, atenção que ela é importante. A pontuação necessária para se aposentar passa a ser a soma da idade do trabalhador com o seu tempo de contribuição. No caso de mulheres, se você pegar o tempo de contribuição com o tempo de trabalho, o tempo de contribuição com a sua idade, isso totalizar 86 pontos ou mais, você já pode se aposentar. Hômenes, pegue a sua idade, mas o tempo de contribuição, se essa soma der 96 ou mais, você já pode se aposentar. Portanto, esse sistema objetivo é garantir a equidade do sistema de aposentadorias de forma sustentável, sem comprometer a segurança financeira dos aposentados. Como se preparar, então? E como solicitar a sua aposentadoria? Você que fez os seus cálculos aí e viu que já está quase na hora como você pode fazer para dar entrada. Vamos lá, para dar início ao pedido da aposentadoria, é necessário estar atento, primeiramente, claro, à documentação necessária. Documentos básicos como RG, CPF e comprovante de residências são essenciais, juntamente, claro, com a carteira de trabalho e o extrato do FGTS. Com todos os documentos em mãos, o solicitante deve acessar o sistema, que é o site ou o aplicativo do meu INSS, para oficializar o pedido, seja ele aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria específica para professores, aposentadoria por idade urbana e rural, aposentadoria especial, por invalidez, por idade, no caso das pessoas com deficiência, ou aposentadoria por tempo de contribuição, para também as pessoas com deficiência. Uma dica que eu sempre deixo aqui para vocês é com relação a essa preciosidade chamada meu INSS, o aplicativo ou o site. É importante demais você ter o acesso através do golfe.br, se você não tem a conta Golfe, tem vídeo aqui no meu canal ensinando a criar, tem vídeo meu aqui também no meu canal, fazendo um tour aí no aplicativo meu INSS. Lá você consegue saber o tempo de contribuição que você tem, o tempo que falta para você aposentar e acompanhar as contribuições. É muito importante você acompanhar essas contribuições para que você consiga fiscalizar e ver se por acaso a empresa que você trabalha está de fato fazendo os depósitos. Porque se não tiver, você pode procurar a empresa, pode tentar resolver isso enquanto há tempo. Porque depois que passou 10, 20, mais de 30 anos, às vezes a empresa já fechou e aí fica tudo mais complicado para você comprovar que você trabalhou nessa época e que só não contribuiu porque a empresa não fez essa contribuição para você. Então é muito, muito importante você verificar, acompanhar tudo aí no meu INSS. Tanto para quem ainda não se aposentou, quanto também para quem já é aposentado, porque ali você pode ver o extrato do pagamento, a data dos pagamentos, enfim, todos os detalhes através desse aplicativo aí. Como você pode fazer para planejar a sua aposentadoria? Antes, eu estava falando de como solicitar a aposentadoria. Caso você precise de uma aposentadoria especial, ter alguns detalhes aí, um pouco fora da normalidade, o mais indicado mesmo é que você faça esse pedido através de um advogado previdenciarista, que seja uma indicação, que seja uma pessoa de confiança, porque infelizmente tem muito golpista aí nessa área. Você pode, como eu disse, acompanhar regularmente sua situação junto ao INSS, através do aplicativo, através do portal, como eu disse. E também você pode consultar um especialista, caso você não tenha acesso à internet ou esteja em dúvida. O especialista vai saber fazer os cálculos, o momento certinho de fazer o pedido, fazer tudo certinho para você, para que você não saia prejudicado no final das contas. Essas alterações nas regras da aposentadoria refletem uma necessidade de adaptação às novas realidades econômicas e sociais. Portanto, é fundamental que os trabalhadores se informem e planejem para garantir uma aposentadoria tranquila e segura. Além disso, essas novas regras implementadas agora em 2024, representam um passo importante, de acordo com o governo, nessa direção de oferecer mais flexibilidade e segurança para os futuros aposentados. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu.